E aí galera, tudo bem com vocês? Antes de assistir esse vídeo, galera, já deixa o likezão aí, se inscreva no canal primeiramente pra vocês não perderem nenhum vídeo que vai tá acontecendo aqui no canal todos os dias deixa seu like e compartilha o canal aí para o canal tá crescendo, né? Galera, o vídeo de hoje mostrando essa poitinha aí, ó, que o meu tio trouxe ontem o irmão da minha mãe, ele comprou aí e trouxe, né? Põe umas voltas de umas 6 horas aí, 6 e pouco Galera, ela tá um pouco braba, porque, infelizmente, como eu tô falando, ela veio ontem, né? Aí ela tá um pouco braba aí, tá entendendo? Brabíssima demais Mas eu vou tentar amansar ela aí, deixar ela mansinha, gente, pra ela ficar mansa pra acostumar já com a gente quando a gente for botar comida Aí galera, aqui tínhamos porco aqui, mas nós tiremos, né? Faz uns dias aí nós tiremos Faz muito dia não, foi essa semana que passou Nós tiremos e botemos pros outros chiqueiros Porque sempre, galera, que tem muito porco assim no chiqueiro A gente tem que tá esvaziando os chiqueiros, né? Como meu padrasto mexe aqui com os porcos pro açougo Pra levar pro açougo E sempre quando ele compra porco pra levar pro açougo Tem que tá desocupando o chiqueiro Mas essa porquinha, galera, é pra nós criar, né? Pra açougo não Quem saiba mais na frente, né? Dela parir que tiver ruim aí Aí galera, mostrando ela aí A vocês aí Que já é uma porca nova na baia, né? Veio ontem Aí por isso que eu fiz esse vídeo pra mostrar a bichinha aí Aqui Aí galera, ela é brabinha, ó Tentando amansar ela aqui, ó Aí eu vou amansar a tua, essa vergonha Tá brabinha, galera Ela tá brabinha Olha, aqui, ó Aí tá Olha, botando um soroinho pra ela aqui Entendendo? Hoje mesmo eu botei um soro pra ela A safada derramou Nós não botei um monte, galera Porque ela chegou muito cansada E não é bom tá botando soro assim Pra os porcos que você traz de longe Que o porco vem muito cansado, tá entendendo? Não é bom não Vamos deixar pro outro dia Aí como ela tava muito cansada ontem Quando meu tio trouxe ela na D20 Nós não botou soro pra ela Que ele já chegou umas seis e pouco aí da noite aí Chegou com ela muito, muito cansada Aí nós botamos dentro do chiqueiro aqui Deixamos aqui Eu acordei cedo hoje Eu botei sonho pra ela e pra todos os porcos Aí galera, como eu tô falando aí Não invente, galera De botar comida Os porcos que você traz de longe Aqueles porcos assim que tá muito cansado Não bote comida Porque se você botar o porco morre Bota comida Se você ver que o porco não tá muito cansado Aí você bota comida Agora se você ver que o porco tá muito cansado Não invente de botar comida Entendendo? Que você compra o porco e leva prejuízo Entendendo? Como é que é? Quando ela tá cansada assim, galera É... Sempre a gente tem que tá jogando uma água Tá entendendo? Hoje eu fui lavar o chiqueiro E joguei uma água nela, entendeu? E aí pra ela não ficar muito cansada assim Qualquer porco, galera Que tiver muito cansado assim É só você jogar uma água nela, entendeu? Que... É... A causa também pode ser o calor, entendeu? Muito calor Aí por isso que os porcos chegam cansados assim E a viagem também que é longe, entendeu? Mas é a viagem assim que é longe Por isso que os porcos cansam assim Mas não faço isso não Como eu falei pra vocês aí, entendeu? Botar comida Tô falando isso, galera É porque... É, muita gente tão perguntando aí Por isso que eu repito as coisas assim Que eu gravo nos vídeos, né? Muita gente pode ficar em dúvida Por isso que eu falei aí mais uma vez Aí galera, como ela é só uma, né? É só uma vaziazinha aqui, ó Eu boto o suro pra ela aqui Essa vazia aqui Aí eu joguei menos água no chiqueiro dela Não tava muito sujo o chiqueiro que ela tá aqui, galera Mas eu joguei menos água pra tirar as sujeiras Tá suja agora que ela começou a sujar, entendeu? Mas na hora que eu fui lavar não tava muito sujo não Aí sempre a gente tem que tá É... Lavando o chiqueiro, né? Todo dia eu lavo o chiqueiro É pra não tá deixando sujo aí pros porcos não adoecer, entendeu? E aqui, galera A comida dos porcos aqui é de manhã e de tarde De manhã e de tarde aqui eu tô dando comida pra poicada Tô cuidando da poicada Tendo aquele higienezinho com os porcos, né? É o leitão do meu tio aqui Do irmão da minha mãe O dono dessa porca aí Eu boto comida pra eles de manhã, de tarde e de meio-dia Que é pra eles desenvolverem mais melhor, tá entendendo? Faça isso aí nas suas casas aí Nas suas residências aí Vocês que criam porco aí Leitão pequeno Dá ração de manhã Ração não Dá o soro De manhã De tarde e meio-dia, tá entendendo? E a ração dá só de manhã e de tardezinho Porque senão Haja dinheiro pra vocês compram a ração Agora o soro você pode lagar De manhã, meio-dia e de tarde Que os porcos rai pra frente Os leitãozinho pequenos Galera, eu compenso mais você criar o leitão É solto, tem treino? Pra desenvolver mais ligeiro Mas também você fazendo um tabuadozinho bacana Pra botar o leitão E colocando ração de manhã e de tarde e meio-dia E soro também Ele desenvolve, tá entendendo? Mas não precisa nem colocar a ração Só o soro de manhã e de tarde e meio-dia No tabuadozinho E com os porcos soltos, tá entendendo? Do jeito que vocês quiserem fazer com os porcos aí, tá entendendo? Agora o soro é só de manhã e de tarde e meio-dia Agora a ração é só de manhã e de tarde, tá entendendo? Como eu falei aí Eu sei que é chato repetir, cara Mas eu tô falando é pra vocês entenderem Quem não tá abuadozinho também, galera Os porcos eles vão pra frente mais ligeiro também, tá entendendo? Que nem ele está solto No tabuadozinho também Não corre risco nenhum De ele estar rasgando os pés dele, tá entendendo? Agora se for no piso de cimento Que nem Essa porca que tá aí, ó Os porcos pequenos estragam os pés Agora o porco pequeno É grandão desse tamanho aí Não coisa o pé não, tá entendendo? Agora o porquinho pequeno Hum Um tabuadozinho desse daqui Com piso Machuca os pés Agora se for no É Um tabuadozinho Fica eles em bacaninha Com piso de tábua Não corre risco dos porcos pequenos Machucar os pés não Mas fica melhor aí Como eu falei Deles ir pra frente Tá entendendo? Vocês que sabem Se é solto Que vocês querem criar aí Mas a minha A minha dica Que eu tô dando aqui pra vocês, galera Pra mim tanto faz Vocês criando solto No tabuado Tá entendendo? Mas assim O tabuado Ele É O porco desenvolve mais ligeiro Tá entendendo? No tabuadozinho Dando comida aí Como eu falei pra vocês Nesses três horários aí Solto também Mas no tabuado É Uma coisa mais rápida Tá entendendo? Pra vocês aí Que cria porquinha aí Pequeno Agora esses porcozão grandão assim não Esse porcozão grandão assim Já acostumado Nos pisos de No xiqueiro de piso de cimento No xiqueiro de barro No piso de barro Tá entendendo? Mas tem gente que gosta né De Criar esses porcozão assim Grandão De É Aquele xiqueirozinho de tabuado Que é feito O chão de tauba Mas pra mim mesmo Se eu Fosse criar assim Eu Criava os porcozão pequenininho Só no xiqueiro de tabuadozinho Com a tábua Tá entendendo? Com a tabuzinha É Bem bacaninha Pros porco no Feio Os pé aí Como eu falei pra vocês Fica a dica pra vocês aí Sei que é chato repetir Mas eu falei aí É pra vocês entenderem Mais e melhor Entrei mais Me desculpa a todos aí Viu galera É chato mesmo Você repetir as coisas Então galera Se vocês gostaram do vídeo Já deixa o likezão aí Se inscreva no canal Porque sempre vai Tá saindo um vídeo novo Eu ia mostrar Os porcos Da porquinha pelada Pra vocês Mas ela já Saiu com os porcos Pra dentro do mato Outro dia eu mostro pra vocês Então esse foi o vídeo Tamo junto É nóis E até o próximo vídeo Deus abençoe cada um de vocês E tamo junto Fog